Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo Ativa o sininho das notificações Dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk E também recebendo todos os sorteios aí Bonés dos MCs, CDs, DVD Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo Se inscreve no canal, POU! Sempre na pureza, prestando atenção nos maus olhados Parecendo um sonho, mas tô sonhando acordado Sorriso no rosto, invejoso, fica puto Gastando a vontade no jeitão de vagabundo Pode falar mal, mas só que o mal não me atinge Minha proteção é Deus, 19 não é 20 Nós sabemos fazer por onde, por isso nós não se esconde Dinheiro nós tem a vera e mulher não tem de monte De falsos tô rodeado, mas os falsos não me igualam Porque eu sei que o certo é certo e o errado é cobrado Tô de piãozinho e santos pra complementar Fumando a do canque, vendo a brisa do mar De falsos tô rodeado, mas os falsos não me igualam Porque eu sei que o certo é certo e o errado é cobrado Tô de piãozinho e santos pra complementar Fumando a do canque, vendo a brisa do mar Fumando a do canque, vendo a brisa do mar Sempre na pureza, prestando atenção nos maus olhados Parecendo um sonho, mas tô sonhando acordado Sorriso no rosto, invejoso fica puto Gastando a vontade no jeitão de vagabundo Pode falar má, mas só que o mal não me atinge Minha proteção é Deus, 19 não é 20 Nós sabe fazer por onde, por isso nós não se esconde Dinheiro, nós tem a vera e mulher não tem de monte De falso tô rodeado, mas os falsos não me igualam Porque eu sei que o certo é certo E o errado é cobrado, tô de peãozinho Santos pra complementar Fumando a do can que vem no abrisa do mar De falso tô rodeado, mas os falsos não me igualam Porque eu sei que o certo é certo E o errado é cobrado, tô de peãozinho Santos pra complementar Fumando a do can que vem no abrisa do mar Fumando a do can que vem no abrisa do mar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Sempre na pureza prestando atenção nos maus olhados Parecendo um sonho, mas tô sonhando acordado Sorriso no rosto, invejoso fica puto Até a próxima